Nós estamos indignados com o que aconteceu na França, morte brutal de trabalhadores, jornalistas, e porque nós estamos preocupados que isso vai acontecer em todas as partes. Ninguém é livre hoje no mundo de um ato como aquele. Terrorismo contra ideias, contra pessoas, contra religiões. O terrorismo não é acertável na sociedade civilizada. A religião islâmica condena qualquer tipo de agressão. As pessoas, as propriedades, as crenças. Tem que tomar cuidado para evitar que um grupo de fanáticos desequilibrados, enlouquecidos, ensandecidos, provoquem atos que se espalhem como se fossem provocados pela religião que eles professam. O islã é uma religião de paz. A religião, as credências de todos, é uma vítima dos ataques. Foi a expressão máxima da intolerância, a expressão máxima da incapacidade de conviver com o jornalismo e principalmente com o jornalismo que utiliza o humor como ferramenta. O jornalista faz perguntas, faz discurso. O jornalista é uma pessoa livre. E a coisa mais importante de hoje e de que aconteceu a semana passada é de ter essa liberdade de imprensa, liberdade de discutir, liberdade de estar juntos, todas as comunidades juntas. Dois pessoas foram mortas covardemente dentro de uma sala trabalhando. Isto é inaceitável, sob qualquer argumento. Bem, depois daí podemos conversar os limites do humor, os limites do jornalismo, os limites de tal e tal. Mas nesse momento, não. Nesse momento, o mundo tem que dizer registro e Charlie. Por isso que esse evento foi, como está escrito no lápis, somos Charlie contra o terrorismo e a islamofobia. E não se colocou aqui pela liberdade de expressão, porque o lápis já é o símbolo da liberdade de expressão. A importância da paz para a região islâmica é que todos os seres humanos vivam em harmonia. Não basta a segurança, é precisar de harmonia.